E aí pessoal, tudo bem? Hoje temos um unboxing de uma... Sapatilha Veio da Bike Box, lá de Medianeira, do Gustavo, do Ale Gustavo Escreveu algumas coisas aqui, com os cuidados nas suas lojas, Bike Pedal Continue com o seu trabalho, muito bom, obrigado pela força Beleza? Vamos rasgar Spilk Every Rider, Every Hide Vamos ver qual sapatilha que é esta Esta é a Spilk Roda Road Amarelo Vamos abrir? Olha aqui, sapatilha E nita Se tem mais alguma coisa aqui dentro Bom Importado, distribuído por Royal Ciclo, indústria de componentes Garantia de um ano quanto a defeito de fabricação, mediante precisão da fiscal de compra Não oferece isso na saúde, segurança com o monitor do consumidor Se mando useada corretamente Bom pessoal, essa aqui é a sapatilha da Spilk Qual que é o nome mesmo? Roda Road Três Velcros Três Velcros Esse aqui central, que tem esse ajuste Esse de meio, que tem esse ajuste também Um Velcro bem Bem bom, bem duro, bem resistente E três Velcros Vamos abrir ela aqui por dentro Um modelinho de pé Ela é bem macia por dentro, cara Apesar de ser uma sapatilha mais barata Inclusive é uma sapatilha com um ótimo custo-benefício Para quem está procurando uma sapatilha com preço bom Com excelente qualidade da Spilk, por exemplo Dispensa comentários, né Famosa pelos seus capacetes também Ela não é de fibra de carbono aqui Mas é um plástico Ela é bem dura, bem rígida Não vem dos taquinhos Mas é uma sapatilha muito bonita Ela é do número 42 em Europa Obviamente ela não vai servir para mim O Carlos 42 Brasil Que seria 44 ou 45 em Europa Essa sapatilha a gente vai mandar ela para o Rodrigo Que o pedido foi dele Ele falou que estava precisando E a gente conseguiu essa sapatilha aqui para ele E eu vou mandar para ele Ele vai testar Vai nos dar os devidos feedbacks Da sapatilha Mas fica a dica É uma sapatilha que está abaixo dos 500 reais E o nosso amigo Gustavo É da Backbox Medianeira Vibilizou essa sapatilha aqui para a gente E se vocês precisarem Quiserem entrar em contato com ele Para pegar mais algumas informações com ele Sobre como comprar e tal É só na descrição do Facebook deles Do site É só entrar em contato com eles lá Ou manda um e-mail para mim Que eu direciono vocês também Ah, ela tem dois velcros aqui também Eu tenho esse sistema aqui Que eu posso movimentar essa Essa peça Essa pecinha aqui Eu coloco Coloco a pecinha onde eu quiser Na verdade Para dar uma regulagem A mais Inclusive Esse é o pé de esquerda E esse é o pé direito As especificações dela Divertência Uma ótima opção Para quem Está querendo uma sapatilha de qualidade Excelente Com um custo bem reduzido Ou seja Um bom custo-benefício No Brasil Sem contar que uma sapatilha muito bonita Veio de limão Nossa, parece muito carinha Essa seed aqui Que está até suja para caramba Só que a minha já tem aquele sistema boa Que é de engate rápido E aí ela traz cores parecidas Beleza Fica quieto rapaz Vou falar também dessa câmera Eu tenho filmado com ela já há alguns dias E a câmera é muito boa Eu estou surpreso inclusive com a qualidade de imagens dela Com a qualidade do áudio dela também Eu consigo Perdão Eu consigo filmar com ela no capacete E falando normalmente E o áudio sai bom Excelente Ela filma em Full HD também Ela é a prova d'água Sem precisar ter aquela case Que aquelas outras câmeras tem que ter Porque você só precisa de pôr uma lente Especialmente que você encaixa aqui Mas tirando isso a câmera é ótima Beleza? Nesses dias que eu estou fazendo esse documentário Sobre o enlouquecimento com a bike Eu vou estar trazendo alguns blogs também Meus pedais, enfim Mas o meu foco Esse mês, mês que vem Provavelmente vai ser O documentário Por isso pode ser que a gente fique uns dias sem vídeo Ou um intervalo maior Mas eu não vou parar de fazer vídeo Eu estou fazendo, estou gostando muito desse trabalho Quero agradecer muito os nossos parceiros O Pastel da Bike House O Roger do Ferraros Bike Center O Gustavo também Que manda coisa pra gente direto Ajuda a gente pra caramba lá A medianeira da Bike Box E quero também agradecer o Douglas Lima Que vai me ajudar nos meus treinamentos na academia E vou ajudar ele também na divulgação do trabalho dele Que ele é um excelente profissional Ele é um bodybuilder Que já tem diversos títulos aí Estaduais, nacionais, enfim É um cara fera O cara manja pra caramba de academia De exercício, fisiologia do exercício Enfim, ele vai me ajudar muito Beleza? E queria agradecer também a vocês aí Que assistem o nosso canal Que curtem os vídeos Que compartilhem Que me dê essa força aí A gente ainda está bem no começo Ainda temos poucas Eu estou chegando agora nos meus 300 inscritos Perto dos meus 300 inscritos Estou com quase 10 mil visualizações já De vídeos Com mais de 450 horas assistidas E eu queria agradecer muito pessoal Valeu mesmo Continue assistindo Comenta os vídeos Dê sugestões Críticas E vamos fazer isso que é sempre Porque o único que o canal é sempre ajudar o ciclismo aqui no Brasil A crescer A trazer coisas legais aqui pra vocês Com humor Com 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 transparência Principalmente com bastante honestidade E com Deus no coração Beleza? Fica com Deus Abraço Dá um joinha Não se esqueça de se inscrever no canal Se você já não for inscrito Compartilhe esse vídeo Deixe seu comentário aí E é isso aí Fica com Deus Abraço E até a próxima